A primeira coisa que a gente tem que saber sobre geração é que até pouco tempo atrás, quando eu falo pouco tempo, eu falo 20, 30 anos atrás, nós entendíamos por geração a diferença entre aquele que sucedia com o seu pai. Então, o avô era de uma geração, os filhos desse senhor eram de uma outra geração e os seus netos seriam de uma terceira geração. Isso é a primeira coisa, o primeiro tabu que a gente tem que quebrar. Uma geração não significa que se você tem filhos, todos esses filhos são da mesma geração. Hoje nós trabalhamos com um número de 5 a 10 anos para distinguir uma geração da outra. Então, por exemplo, se você tem em casa, se você é uma pessoa de 49 anos, casado com uma pessoa de 35 anos e esse casal tem dois filhos, um de 14 e um de 5 anos, você tem numa família quatro gerações distintas. O homem é de uma geração, a mãe é de outra geração e os seus filhos são de duas gerações distintas. Hoje é comum a gente ver pais dizerem assim, meu Deus do céu, meu filho parece um super gênio, ele é totalmente diferente daquele outro, parece mais inteligente e não tem muito a ver com isso. É só uma nova geração surgindo que significa que novas conexões cerebrais estão acontecendo dentro da cabeça daquela criança. É só isso. É mais ou menos como nós dizemos, daqui até Cruz Alta, que caminho tu faria? Muito provavelmente todos iriam pelo mesmo caminho, pela mesma estrada. Aí se algum professor perguntasse, é o único caminho que existe? Provavelmente a resposta seria não, tem um outro caminho que é pelo estradexão. E se o professor aprofundasse mais a pergunta perguntando, quantos caminhos existem? Se alguém tentasse falar um número, erraria, porque os caminhos são infinitos. E isso é uma nova conexão cerebral. Então, para que possamos entender melhor, a criança está indo daqui à Cruz Alta de um jeito mais rápido. Ela está chegando no mesmo destino que alguém de gerações anteriores chegava antes, mais demorado, mais lento, ela está indo mais rápido. É só isso. Você que tem criança de 2, 6, até 8 anos em casa, não se preocupe que não tem um super gênio lá, é uma geração diferente até aqui. Então a primeira coisa que nós temos que lidar sobre geração é isso. E isso está acontecendo dentro das empresas. Aí chega um menino com 22 anos para trabalhar na Balmer, ele fica 2, 3 meses e quer ir embora. Aí as pessoas não entendem por que isso acontece, a alta rotatividade, o que faz esse menino querer ficar lá. Aí de repente o seu Carlos Frick decide o que vai aumentar o salário. Vai ser o melhor salário de Ijuí e vai ser trabalhado dentro daquela indústria. E daí ele também não fica. Então o conflito hoje dentro das empresas está acontecendo e a maioria dos empresários não está dando conta que o problema não é financeiro, o problema não é salário, o problema às vezes não é nem a cidade, o problema é que são gerações distintas conflitando. Aí o que acontece? Daí a psicologia vai nos ajudar a resolver isso daí. Eu penso que eu tenho um problema pessoal com o seu Bruno. Eu não fui com a cara dele e não é nada disso. É apenas uma geração diferente e nós precisamos falar sobre isso dentro da empresa para que todos saibam que o seu Bruno pensa diferente de mim, o que não significa dizer que ele está pensando certo ou errado e o contrário da mesma forma. Então quando a gente vai nas empresas falar sobre conflito de gerações, a gente expõe que existem distintas gerações, a gente vai expor aquilo que eu vou mostrar aqui para vocês a partir dos baby boomers, tem os clássicos antes, mas eu começo a partir dos baby boomers, para demonstrar onde que estão as raízes dessas diferenças. Por que que o baby boomer pensa assim, por que que o Y pensa assado. E provavelmente vocês vão transitar dentro da cabeça de vocês, vai passar o vô, a avó, por que que o meu funcionário X é assim, por que que a minha funcionária Y pensa assado, é para fazer esse movimento na cabeça de vocês que funciona dessa forma. Uma coisa, é muito normal quando eu começo a falar de gerações, as pessoas se enquadrarem dentro daquilo que é a sua data de nascimento. Isso também é grave, né? Porque você pode ser de uma geração e pertencer como conduta de outra geração. Isso é fácil da gente se exemplificar. Você deve conhecer alguém que é um senhor de cinquenta e poucos anos, que é descolado, que tem sua moto, que lida bem com as redes sociais. Então, pela idade dele, ele pode ser um baby boomer, mas pelas atitudes dele, ele pode ser um Y, pode ser um Z. E o contrário também. Você pode ter um conhecido de 14, 15 anos, que pela idade seria uma geração alfa, e pelas suas atitudes, ah, só fica em casa, não é muito comunicativo, não gosta de tecnologia. Ah, então é as características de baby boomer. Se por acaso você se achar meio numa miscelânea de gerações, não se preocupe, não precisa sair daqui e procurar psicólogo. Isso é positivo. Porque quer dizer que você transita bem em todas as gerações. Isso é altamente positivo. Ah, eu sou um pouco de baby boomer, sou um pouco de X, um pouco de Y, ótimo. É isso aí mesmo. Alerta se você disser, meu Deus do céu, eu sou um Y de cabo a rabo, eu sou só um alfa. Isso aí pode gerar algum tipo de problema com as outras gerações. Então, essa primeira fala é para desconstruir um pouco do que o senso comum tem de conhecimento sobre gerações, e para nós começarmos a falar sobre a primeira geração, que são os baby boomers. Nascidos entre 1946 e 1964, nós vamos chamar de baby boomers. É, isso é normal. Começa a fazer calma. Esse não são os baby boomers. Não se preocupe, isso aqui não significa que são os mais velhos ou os primeiros. Existe uma geração antes dessa, que nós vamos chamar de geração clássica. Só que a bibliografia, inclusive, estrangeira, escreve muito pouco sobre ela, então a gente não tem respaldo bibliográfico, daí a mania de professor, se não tem como provar, é difícil da gente falar. Primeiro conhecimento que tem que ter sobre baby boomers. O porquê desse nome? Baby boomers. Setembro de 1945, termina a Segunda Guerra Mundial. Imaginem vocês, as cartas que os militares mandavam para suas amadas, devia ser mais ou menos assim, né? Mari, aqui está horrível, essa noite uma bomba caiu ao meu lado, o Bruno perdeu a perna e ficou surdo, eu comigo, graças a Deus, não deu nada, mas o meu sonho qual que é? Voltar para os Estados Unidos, me casar com você, nós estamos em 1940, me casar com você, ter muitos filhos e sermos felizes para sempre. Aí aquilo que os filhos de vocês ouvem nas histórias de Walt Disney, é o sonho americano. O final das cartas, hoje isso aí já é aberto, inclusive está no Google, se vocês colocarem lá em inglês, né, cartas norte-americanas, vocês vão ver que a grande maioria, esse era o sonho. Voltar para casa, me casar com você e ter muitos filhos. A guerra termina em 1945, o que que acontece? Em dezembro de 1945, nós temos um boom de casamento nos Estados Unidos. É o maior número de casamentos da história americana, obviamente proporcional ao número de habitantes. E em 1946, tem um boom de bebês, por isso baby boomers, que seria uma tradução mais ou menos literal, explosão de bebês. Em 1946, nascem os baby boomers, que são os filhos daqueles que foram para a guerra. Eles não foram para a guerra, seus pais foram para a guerra. Em 1946, explosão de bebês, maior número de natalidade da história americana. Em 1946, até hoje, nunca mais bateu, e muito provavelmente, no ritmo que estamos indo, nunca mais vai bater. Em 1946, foi o ano que mais nasceram crianças naquele país, e nos países que participaram da guerra também. Um sonho americano. Esses caras nascem, então, dentro de uma família e têm algumas características. A primeira delas é isso aqui. Característica militar. O que é característica militar dentro de uma família? O pai manda, é o general, é o capa preta, a mãe em segundo lugar, e filhos homens, na sequência dos mais velhos, até os menores. Aí você vai me dizer assim, professor, meu vô ali, decorando é o bicaco, ele não foi para a guerra, e como é que lá, parece que é assim que funciona. Aí nós vamos chamar isso de inconsciente e coletivo. Mesmo ele não ter ido para a guerra, aquela geração pensou dessa forma. Então, o vô, provavelmente de vocês, podia estar certo ou errado. Se ele dissesse, você não vai no baile, você não ia no baile, pronto. Ah, mas ele estava um pouco tomado, ele está um pouco avaliado, não interessa, o véio falou não, é não e tchau. Isso é característica militarizada dentro de casa. O que acontece quando essa pessoa vai para o mercado de trabalho, ela vai interiorizada com esse pensamento. Por isso, o baby boomer, ele lá dentro da empresa, valoriza muito hierarquia. Então, já que começa o conflito, dentro da empresa tem o gerente e tem o diretor da empresa. O baby boomer, se ele é o gerente, ele quer que o funcionário fale com ele, primeiro antes de falar com o diretor. O que vai acontecer hoje? Um cidadão de 23 anos chegou ontem trabalhando na Ramos e Copini, ela não quer falar com o gerente para resolver o problema, ela vai direto no FAB, e esse é o problema. Aí o baby boomer, que é o gerente, fica, nossa, que falta de respeito, o cara está passando, essa geração não tem mais jeito, isso é só conflito. Calma aí, não foi ensinado dessa forma. não é que ele não tem respeito, não é que ele não possa aprender a ter hierarquia, ele só não foi ensinado dessa forma. O baby boomer apresenta essa característica e traz para dentro da empresa. Outra característica, tempo da empresa, no Brasil, 3,2 registros de média, na vida inteira, o baby boomer tem orgulho de dizer há 25 anos trabalho no Leão das Tintas. Ele tem orgulho de dizer isso. Da onde essa frase? De guerra. Porque o pai dele ensinou, ele, há uma frase que vocês vão ver, que é a frase do baby boomer, que imagine vocês num front de guerra, eu sou um comandante de 20 e poucos anos, e vocês são meus comandados, e tem 17, 18, 20 e poucos anos também. Eu não posso chegar aqui e dizer, bom pessoal, então amanhã nós vamos ter um confronto com a Prússia, e faz o seguinte, seu Bruno, se por acaso lhe pegarem, o senhor se entrega, diz que aqui a gente está acampado aqui, o senhor não vai querer se machucar. Não, não é assim. Se lhe pegarem, o senhor morre pela pátria. O senhor morre pela pátria, porque o senhor vai morrer, nós vamos levar para os Estados Unidos, para o Brasil, para onde o senhor mora, vai ter dois, três tirinhos lá, e uma bandeirinha em cima, o senhor vai ser honrado com isso. Então, o Baby Boomer, ele tem dificuldades em mudar de empresa, porque a frase dele é, eu visto a camisa da empresa. Isso é frase Baby Boomer. Aí eu chego numa empresa, hoje, daí eu vejo o proprietário, ou o gerente, dizendo para a piazada, ah, eu gostaria que vocês vestissem a camisa da empresa, isso aí entra para um ouvido, e você é pronto. Não é, não faz parte dessa geração. Não é que não presta, não é que não se movimenta, é que não funciona essa frase para essa geração. Ele não entende essa frase. Ele pode concordar, com uma questão da sobrevivência, mas ele não compreende isso. Então, o Baby Boomer vai ter muito tempo de empresa. A estrutura familiar desse Baby Boomer é pai, mais mãe, esse mais é importante, porque daqui a pouco ele vai sair daqui, e mais 6,2 filhos, ou irmãos, em média. Então, é uma família grande, é uma família bastante orientada, bastante definida, onde a mãe e o pai dificilmente vão se separar. Baby Boomer que se separa é algo raro, isso aí vai acontecer a partir da década de 80, alguma que outra família com essa separação, mas é muito raro. E esse aqui é o lema do bicho. Trabalhar, 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 trabalhar. Por que isso? Para reconstruir, isso no seu inconsciente coletivo, ele não sabia disso, para reconstruir o mundo destruído pela guerra. Por isso, se você tem dificuldades em gozar férias, provavelmente você tem um pezinho no Baby Boomer. Se você vai para Balneário Camboriú e fica ligando para a empresa, ou fica nervoso, que tem que entrar no computador às duas da tarde, provavelmente você tem um pezinho no Baby Boomer. Porque você não consegue desligar. Agora eu vou desligar a empresa e vou ligar o modo Enjoy para aproveitar as peças. Isso é difícil para o Baby Boomer. Por quê? O consciente coletivo dele é desse. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Foi o que o pai dele ensinou para ele. Como é que vai parar? Uma outra frase típica de Baby Boomer é que tem que acordar cedo. Isso é coisa de Baby Boomer. Acordar cedo é coisa de menino. Nós, mamíferos, não fomos feitos para acordar cedo. Se você tem um filho de 14 anos que odeia ir para a aula de 7 e meia, ele é normal. Não precisa levar para o psicólogo. É uma pessoa normal. O mamífero não é um ser para acordar às 5 da manhã. Tanto é que temos em São Paulo já uma escola do positivo que já está há 3 anos, está formando a primeira turma, então, no terceirão, que está em experimento, em aulas de madrugada para piazada com resultado super positivo. Por quê? Porque o cérebro está funcionando melhor nesse horário. Então, a ideia que a gente tem de ter que acordar às 5 da manhã para ser bom ou ter que acordar às 5 da manhã para ser trabalhador, isso daí é forte. Hoje, por exemplo, eu sofri um monte para estar aqui às 7 e meia. É fora. Tem que acordar lá por 10, 11 horas, mas às 2 e pouco, enquanto o baby boomer está dormindo, às vezes o Y ou o Z está trabalhando, está agindo, está fazendo a sua atividade mental funcionar. Então, isso daqui também é coisa de baby boomer. Essa é uma frase típica da mãe do baby boomer. Não sei se vocês já ouviram isso aí, mas a mãe quando diz assim, eu só olho para ela, ela já sabe o que eu quero. Isso é coisa do baby boomer. Que é coisa também de guerra. Eu estou no fronte de guerra, sou o comandante da tropa, e você sabe que é da administração, consegue no máximo, segundo estudos, isso são estudos que vêm da guerra, na administração você consegue comandar no máximo mais 7 pessoas, mais do que isso, você não tem o comando total delas. por isso que num time de futebol, não basta só o técnico, tem que ter lá dentro o capitão, e mesmo assim, se eles quiserem, eles tiram o técnico, e mesmo assim, se lá na empresa eles quiserem, eles bagunçam a empresa. Então, uma pessoa consegue, segundo a guerra, isso nós aprendemos na guerra, 7 pessoas comandaram. Então, eu sou um comandante de uma tropa, eu tenho 7 pessoas, e nós estamos em 1940, não tem tecnologia, é baioneta, e é homem contra homem. Eu estou no mato, e eu posso estar a 10 metros do meu oponente, como posso estar a 1 quilômetro, eu não sei da questão. Aí, como é que eu me comunico com os meus comandados? Pelo olhar. Então, os institutos, conforme o teórico sabe, tem que subir a arma, conforme o teórico sabe, vem recuar, conforme o teórico sabe, tem que atacar. Isso, os pais dos baby boomers apresentam para ele. Não, Bruno, eu teórico tem que saber que tem que sair da sala, eu teórico tem que saber que tem que trazer o meu chinelo. Chegava a visita lá em casa, eu só olho para ele, e ele já sabe o que tem que fazer. Isso é baby boomer. Nós somos animais comunicativos, nós vamos aprender isso, não é assim depois, mas é uma estrutura familiar forte que existe, que provavelmente deve ter passado na cabeça de vocês, ou se não passaram isso pessoalmente, conhece alguém na família que passou. Eu só olho para a Mar, ela já sabe o que eu quero. O baby boomer chama de rinço, não chama de omo. Rinço para os mais novos é um produto que existiu, o marketing trabalha muito em cima do rinço, porque tem gente que fala até hoje, me traz o rinço para mim para a calçada, e talvez daqui a 50 anos nós vamos falar em omo. É uma geração que ouviu muito rádio, ouviu notícias através do rádio, é uma geração que viu, ouviu e duvidou, muitos duvidaram da chegada do homem até a lua, é uma geração que lá no seu trabalho utilizou, isso aqui para que os majores era uma máquina de escrever, usou isso daqui, utilizou isso daqui no seu trabalho, e há uma geração que essa é a frase dela. Eu visto a camisa da empresa. Se você pensa assim, se você já ouviu isso, se essa frase é familiar aos seus ouvidos, provavelmente você estava diante de um baby boomer, se esse é o teu lema dentro da empresa, provavelmente você é um baby boomer, não estou dizendo aqui que é certo, que é errado, é só uma geração, tem muitas coisas positivas para dividir. Depois deles, nós vamos nos encontrar com a geração X, que eu acho que eu dou uma geral aqui na nossa plateia, nascidos entre 1965 a 1978, nós vamos estar diante da geração X, uma geração que tem forte influência do baby boomer, porque obviamente foram criados por baby boomer, mas que tem características muito interessantes e as empresas adoram essa geração, então quem aí está procurando trabalho e for dessa geração, fique tranquilo que as empresas estão procurando. Essa aqui é a característica principal dessa geração, é uma geração que quer segurança financeira, porque viveu com uma estabilidade forte no Brasil, onde a inflação era muito alta e queria garantir algo físico. Então qual é a lógica da geração X? que o X entrava com o quartel, ele comprava uma XL, a XL ele trocava por um Chevette e o Chevette ele trocava por um terreno. Ele queria coisa física também. O X, ele se incomoda se antes dos 35, 40 anos ele não tiver a casa própria. Isso é importante para o X, porque ele quer pelo menos ter onde morar. Nessa época, nós estamos falando de 80, 90, que dá o boom do baú da felicidade, onde o Silvio Santos sorteava a casa e tudo mais. O X, ele valoriza muito o título que possui. Por quê? Ele tem em média 4,3 irmãos, baixa um pouquinho, mas ainda é uma família grande, e tem um problema. Se o pai não pode pagar para todos, não paga para nenhum. Então o que que tu vai achar na família X? Tu vai achar um que se formou, o outro que só terminou o segundo grau, o outro que nem fez nada, mas aquele que se formou, tu vai lá e pergunta, o pai que te pagou, ele vai dizer, não, eu trabalhava de manhã, de tarde, pegava o ônibus, ia para Ijuí, na Unijui, fiz meu curso lá e voltava de madrugada, no outro dia 5 horas estava em pé, ele que tirou do bolso dele para pagar. Normalmente, ele é o primeiro titulado da sua família, isso aqui é orgulho para a família. Então, quando ele tem o seu título, que é motivo de orgulho para ele, porque é esforço próprio, ele trabalhou para isso, até chegar lá, ele quer chegar na empresa, quer valorizar. Então, se você tiver algum funcionário que diz assim, bom, seu patrinho, agora, até ontem eu estava nas vendas, estou satisfeito com o meu salário, só que agora eu me formei, agora eu sou administrador, agora eu sou psicólogo, agora eu sou um contador, eu quero ganhar mais, que ele valoriza o título que vem, porque faz parte do esforço. Por que é importante falar isso? porque as gerações posteriores vão dar menos valor para isso, por uma questão óbvia. Não é mais ele que pagou, foi o pai que pagou, ele escolheu o que queria, o pai pagou, depois foi para a porta alegre, não deu certo, ele volta, não tem problema. Então, não é muito tanto esforço pessoal. Lá na família, então, ele tem pai mais mãe e 4,3 filhos, e ele tem um certo receio da geração Y que vem depois. Aqui é bem fácil da gente saber quem é da geração X ou não, a partir de uma pergunta simples. Quem fez curso de edatilografia provavelmente tem um X. Isso é um marco do curso, porque o pai e a mãe diziam, vai lá fazer que isso é o futuro. Tem que fazer, porque é o importante fazer, vai fazer. Aí você tem lá o curso de edatilografia. Frase típica da mulher X, quem casa quer o quê? Quem casa quer casa, então não adianta o Fábio vir bonitão e tal e coisa, onde é que tu mora, tem onde me colocar, senão eu não vou sair da casa do pai para ir para um lugar pior, eu preciso ter uma casa para sair da minha própria casa. A geração X pagou com cruzeiro, cruzado, cruzado novo, até em 94, quem lembra dessas notas aqui, tem pé lá no X, até 94 chegar o plano real, que hoje já é um plano mais estável e isso fez com que essa geração se preocupasse muito então com a questão física. O geração X adora ter casa para alugar, adora ter terreno, quando tem uma sobra ele compra alguma coisa, ele é apegado a bens físicos e isso é em função da inestabilidade financeira que ele passou. Não era a lei, não foi Chico Xavier que baixou, é uma questão da geração. Então a gente tem que respeitar também essa geração. é uma geração que começou a usar preservativo, não sei se você sabe, preservativo existe desde 300 depois de Cristo, era feito com pele de carneiro, os mais nobres já usavam, só que somente na década de 80, 90, que ele se popularizou, porque viu alguns ídolos morrerem em função da AIDS, que achava que não existia, aí viu Cazuza morrer por AIDS, viu Renato Russo morrer por AIDS e com os outros, está matando esse povo aí, pode chegar aqui em Juiz também. O geração X se esforçou para comprar uma TV 29 polegada e hoje ele é tão apegado que essa TV está lá na churrasqueira, ele não jogou fora. Se ele ligar para o brincão e buscar, não vem buscar, porque ninguém mais quer isso aí, mas ele é apegado ao troço. Então está lá na churrasqueira a televisona, ele não joga fora, custou muito caro, comprou lá na Rádio LAR, a TV, é característica dessa geração. Ele foi na Colombo e comprou um Nokia e perguntou para o vendedor, é verdade que eu só coloco o crédito e não vem em conta? Não, não vem em conta. Ele achou isso um absurdo. E achava o máximo esse celular, que tem o Jerry para nos ajudar, o modelo, só que daí o Jerry tinha esse, mas o chefe dele esbanjava com esse. Aí era coisa de rio. São produtos de uma geração e que marcou muito a geração X. Na sua infância, os que tiveram mais sorte sabem que equipamento é esse, aqui nós estamos falando de um Atari e esse é o jogo dessa geração, que é o famoso Comic Con. Onde você ia na casa do primo, do vizinho, se reunia com os amigos para poder jogar. E essa é a frase dessa geração. Não falo mal da concorrência porque um dia eu posso estar lá. Então é uma geração um pouco mais cautelosa em termos de mercado. O geração Baby Boomer, ele chegava no bolicho para vender Coca-Cola e ele dizia que Coca-Cola era o melhor produto que existia na face da Terra. O bolicheiro poderia perguntar mas ontem passou um vendedor e tal de Pepsi. Não, isso é porcaria, isso é veneno. Eu falo mal, se eu sou Baby Boomer, do concorrente para falar bem do meu produto. O X já não. O X já vai dizer assim olha, é um produto bom também mas vamos falar de novo da Coca. Já tem uma visão um pouco diferenciada do mercado porque não tem aquela visão de vestir cegamente a camisa porque um dia posso estar no outro lado. Então é uma frase bastante comum dentro dessa geração. Entre 79 e 95 nós vamos estar diante do que nós vamos chamar de geração Y. Essa geração é uma geração que tem características próprias também é uma geração que já nasce dentro das novas tecnologias com um novo conceito que vem reverter tudo aquilo que a gente tinha como ideal como correto até então. É uma geração que se nós pudéssemos reservar em uma palavra só essa geração seria essa pressa. O Y tem pressa para tudo. O Y chega em uma empresa hoje se ele tem três meses de empresa ele quer uma promoção. Ele não tem ideia de maturação de tempo de empresa isso é difícil para o Y não é que ele não presta ele não tem essa ideia então nós temos que demonstrar para ele o gestor tem que demonstrar para ele que tem que ter um pouco de calma o Y precisa um pouco de freio para se destacar. Se dizem e aqui é importante eu falar isso se dizem multifunções não temos a pesquisa firmada sobre isso ainda tem uma colega minha do doutorado chamada Regina Migliore que está fazendo uma pesquisa desde 2007 sobre a multifunção o que é multifunção o Y não tem que falar assim se tu tem um Y filho ele vai te dizer assim mas tu não está estudando gringo mas tu está estudando e a televisão está ligada e tu está no computador aí ele diz assim eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo ele se diz multifunção essa minha colega Regina Migliore tem o Instituto Migliore ela está fazendo uma pesquisa que está colocando X Baby Boomer e Y a fazer as mesmas funções dentro da empresa e ver qual é o resultado final dessas funções muito provavelmente já tem algumas prévias dessa pesquisa muito provavelmente o resultado vai ser negativo para isso essa história de que consigo e faço bem duas, três coisas não é bem assim o X claro ele vai se defender vai dizer que consegue mas não é bem assim o X está tendo melhor atividade quando faz uma coisa mais concentrada então a velha história de pegar o livro de matemática se trancar no quarto para estudar matemática e só na matemática ainda parece que o cérebro está acostumado com isso não que não seja capaz de estar ouvindo música e com o celular do lado também mas não será o mesmo resultado pode falar para os seus filhos se quiser o gravo para quem quiser para mostrar que não é cientificamente não tem comprovado que isso é verdade então se dizem multifunções e aqui nós temos uma conotação importante o geração Y vai ter pai menos mãe e 2,3 filhos e 2,3 filhos porque o nordeste puxa 4,8 nessa fase mas o sul puxa 0,9 filhos daí temos que fazer a média do Brasil dá 2,3 filhos por casal esse menos mãe aqui é porque a mãe do Y não está mais em casa isso vai refletir lá na tua empresa isso reflete lá na tua empresa a mãe do Y saiu para trabalhar ele está sendo criado então sozinho e ele vem para a empresa também com essa deficiência porque até então nós tínhamos a educação como do pai e da mãe sendo importante e tendo reflexo dentro da empresa agora nós não temos mais a mãe nesse processo e nós estamos hoje lá na empresa sim visualizando que essa ausência feminina na criação do filho tem feito alguma diferença e essa diferença não é tão positiva então nós temos uma outra situação desse menos mãe é que muitas mulheres que são mães de Y então nós estamos falando mulheres X que tem essa independência financeira e que se não está bom o casamento ela arma a capa tchau para ti eu não estou aqui por causa de um prato de arroz e feijão eu vou embora e pronto se precisar eu criei meu filho sozinha e deu então a independência da mulher também vai formar uma nova geração que é a geração que vem a seguir então isso aqui é super importante o Y já se deu conta nisso aqui isso aqui desde 80 os palestrantes falam né vocês aqui são a maioria experientes já devem ter escutado muitas palestras os palestrantes dizem você deve fazer aquilo que você gosta é importante fazer o que você gosta e a gente achava balela né isso é conversa mole tem que fazer aquilo que me rende dinheiro e depois eu fazer o que eu gosto o Y já está pensando diferente prova disso o Y troca de emprego não só por questão salarial é normal o Y dizer assim ah estou mudando emprego daí o pai vai dizer mas tu está há 12 anos desses trabalhos o trabalho até conhece tem possibilidade de crescer vai trocar por quê? dobraram o teu salário? não é porque é mais perto da traga vamos ter mais perto da praia só por isso não é porque é mais perto da praia eu vou ter uma qualidade de vida melhor o Y já entendeu que o dinheiro que ganhar da previdência não vai ser suficiente para a avó dele talvez seja um salário mínimo dois salários mínimos que a a senhorinha conhece e é o ex-trestano que precisa aquele dinheiro para comer e para pagar os remédios para o Y já não vai ser mais porque o Y aos 12 anos de idade já tem mais sapatos do que a avó dele na vida inteira é a característica então ele não vai conseguir só com a previdência social se manter então ele já entendeu quem é Y aqui tenha certeza todos os Y dessa sala ultrapassarão os 70 anos trabalhando isso é lei vai passar os 70 anos trabalhando e ele já entendeu isso então ele deve estar pensando se eu vou passar os 70 anos trabalhando que não seja fazendo algo que eu não goste que tenha um pouco de prazer e quando eu falo em ter prazer no trabalho eu falo em ter um pouco de prazer no trabalho é claro que vai ter em todos os trabalhos as coisas boas e as coisas ruins então é um pouco de prazer não é só coisa ruim então eu vejo por exemplo na minha área de atuação professores que tem um pouco de prazer em algum momento às vezes não gosta da aula mas não gosta dos alunos mas adora o dia da prova bom, tem um pouquinho de prazer pelo menos uma vez pro semestre o desgraçado tem prazer e outros que tem prazer em desenvolver o aluno tem um pouco de prazer prazer em ministrar uma aula em falar em público é um pouco de prazer mas encontrar um pouco de prazer é importante e já é entendido pela geração Y aqui algumas coisas dessa geração o geração Y fez seu TCC num computador em casa isso aí era chiquérrimo né conversou por MSN teve Orkut a gente fala em Orkut hoje parece que tá falando até a história é 2012 que a gente tá falando do que teve hoje tomou biotônico pontora a mãe colocava a bola abaixo né os mais abastados teve um Sega né onde jogava Super Mario viu entrar dentro de casa o videocassete sete cabeças tem gente que trocou carro por videocassete né hoje o videocassete nem pra lixo serve e são algumas características que movimentaram que moveram essa geração e essa é a frase não dá nada já é uma outra frase que ah, mas você não vai na aula hoje não dá nada ah, mas tu não tem prova amanhã tem que estudar não dá nada então é uma frase um pouco menos despreocupada a gente tem que se desprender aqui do compromisso das gerações anteriores então a gente tem que prestar atenção também aqui de repente nós vamos dar um tapa em muitos em muitos filhos dos presentes aqui que é a geração Z nascidos entre 1996 e 2010 nós vamos chamar de geração Z essa geração também que é uma geração que já está no mercado de trabalho nós já estamos recebendo ele dentro do mercado de trabalho uma coisa importante que eu não falei lá no início é pra gente estudar a geração a gente precisa fazer um ciclo de pelo menos 20, 25 anos porque eu tenho que estudar a geração desde o seu ambiente familiar depois nós estudamos o ambiente escolar como se relaciona com seus colegas depois do ambiente laboral de trabalho então por exemplo uma pessoa que está nascendo uma criança que está nascendo hoje nós já chamamos de geração alfa só que nós vamos ter daqui 25 anos o resultado dessa geração alfa então essa geração Z é uma das últimas que existem em bibliografia porque eles já estão entrando no mercado de trabalho então a gente já começa a perceber como é que está se movimentando esse pessoal lá dentro da atividade laboral esse é o problema principal deles são individualistas é uma geração altamente individualista é uma geração que antes de chegar na avó a mãe tem que dizer eu cumprimento a tua avó do braço porque senão ela não vai porque é uma criança que ela pensa se eu não tiver nada eu não preciso dar nada e isso não é culpa dela a geração está se formando desse formato o que não significa que a família não pode intervir nessas relações isso está acontecendo por causa da intimidade com as tecnologias então em geração Z ele funciona assim ele quer trocar o iPhone dele por um outro iPhone ele entra num grupo na internet e vai achar alguém lá do Nordeste que já tem o iPhone desejado e ele vai começar a perguntar quanto é que custa onde é que é essa pessoa vai lotar ele de informações ó compra em tal site é mais barato esse e o modelo faz isso faz aquilo vai no YouTube vê tudo o que faz ou seja eu só estou recebendo informação só estou ganhando ouro e quando eu compro o meu celular eu vou lá e excluo olha que bom que é eu excluo essa comunidade eu não preciso mais deles e isso está sendo inserido para eles então é claro que ele vai dar um abraço no voo só quando ele quiser alguma coisa porque ele não tem a ideia do retorno o geração X não o geração X funciona assim eu não conheço a Mari quando pequena mas eu tenho certeza que um dia a mãe dela disse assim Mari vai lá na vizinha e pega duas xícaras de farinha para a mãe fazer o bolo que faltou e a Mari tinha oito anos de idade ela foi lá pegou as duas xícaras e trouxe para a mãe a mãe fez o bolo o que a Mari fez? agora tu leva um quarto do bolo metade do bolo para a vizinha o que a mãe da Mari está ensinando para ela lá com oito anos? se alguém faz algum favor você devolve esse favor é reciprocidade isso o Z não tem o Z só quer para ele e daí pode tirar a orelha do piaco e ele vai ser difícil de aprender porque se o nome e o do Caíra vai ser difícil dele aprender porque ele não está preparado para isso o X ele falta uma aula e o colega empresta um caderno esse colega que emprestou o caderno empresta de bom coração ele nem quer retorno nenhum mas o X fica incomodado o dia que esse colega faltar nem precisa se preocupar esse outro que recebeu o caderno anteriormente vai dizer quer o meu caderno emprestado? anotei para você fiz as suas coisas porque se preocupa com o outro reciprocidade isso não tem na geração Z por quê? porque as relações deles ocorrem virtualmente e isso é um problemaço dentro das empresas sabe por quê? porque se o Z coloca lá uma roupinha e tu chegar a cogitar escrever embaixo não achei muito legal esse seu vestido vermelho enter ele te exclui porque ele não sabe lidar com o negativo aí ele vai chegar na empresa e lidar com gente ele não vai saber lidar porque ele não tem botão para fazer isso o mínimo imagine vocês a felicidade se fosse não precisa olhar para o lado se a pessoa estiver aqui mas se você pudesse excluir aquela pessoa da empresa ou da sua vida no botão isso não tem daí gera um conflito interno para ele ele não sabe lidar aí o Z ele chega na empresa hoje começou a trabalhar não deu certo muito obrigado não passou teus três meses mas tchau para você quando veio no outro dia lá na Radiolar está batendo a mãe dele viu o que fez com o meu filho o que é isso eu tinha contrato com o seu filho e isso as gerações anteriores não entendem por quê? porque o Z é super protegido o Z ele é ele tem uma uma coisa que é que está se refletindo dentro das empresas que é o seguinte o geração X quando saiu de casa e veio duas semanas depois visitado aí como visita na casa do pai o quarto dele já não era mais o quarto dele ou era quarto do irmão ou virou quarto de bagunça ou virou outra coisa ainda na casa ali inconscientemente teu pai ou tua mãe já está te dizendo ô filho aqui não tem lugar para você então se tu se separar tu arruma um jeito na última hipótese ok o Z não o Z ele sai de casa casa e tem até filhos no início da vida e se não dá certo ele sabe que tem um quartinho dele lá na mãe o Z tem 40 anos e tem um quarto na mãe isso é um problema é um problema que as empresas enfrentam e que poucas pessoas falam sobre isso a estrutura familiar é pai menos mãe então não tem estrutura familiar pai mais mãe e 1,2 irmãos que está baixando cada vez mais algumas coisas dessa geração tudo ligado à internet o geração Z ele faz nesse meio já acha que sabe cozinhar 3 minutos fervendo na panela come sódio e acha que sabe cozinhar isso aqui tudo faz parte dessa geração Facebook, Instagram o Snap Apple é o sonho deles YouTube tecnologia aqui interessante dentro do do hall de produtos que ligam a geração Z nós podemos ver que a grande massa está ligada à tecnologia não tem nada físico aqui o Z não se preocupa com o físico ele quer o virtual o mundo virtual e essa é a frase do sem vergonha só que não só que não só que não só que não porque tu não sabe se é um sim ou se é um não depois do homem viu quanto é que é esse sofá é 2.690 mas não é caro só que não é uma frase reduzida isso aqui já tem profissionais da língua portuguesa super preocupados se nós pegarmos hoje uma conversa de adolescentes de 13 anos e dermos para uma pessoa de 70 se eles falam em cima provavelmente eles não conseguem ser um sim isso é um problema isso é um problema e a gente tem que ficar atento dentro das empresas porque às vezes tu pode sair louco e ir para casa e dizer mas eu falei para esse animaleno como é que não fizeram não tu não falou mas não se comunicou com ele tu não falou direito não falou na língua dele então às vezes o problema está como possível aí nós vamos entre nascidos em 2010 e os que estão nascendo hoje ali no hospital nós já temos um nome para eles que é a geração alfa geração alfa é uma geração que está obviamente em estudo ainda 2010 para agora nós vamos ter aí um curto período mas é uma geração que já possui algumas características que a gente já pode diferenciar das demais a geração alfa ela está imbuída dentro de uma frase que é uma frase super perigosa é uma frase muito comum nas famílias de quem tem um alfa em casa e é uma frase que eu não digo que é culpa da mãe nem culpa do pai é uma frase que envolve esse novo ciclo de ter um número menor de filhos e de de querer fazer tudo para esse filho essa frase conhecida de vocês é essa é um tiro no pé eu vou dar para ele o que eu não tive lascou o filho porque o teu filho ou você também é e é muito mais daquilo que você não teve você se constrói muito mais nas coisas que você perdeu nas coisas que você não conseguiu nas vezes que você recebeu não aí se constrói muito mais e esse é um filho acostumado dentro de casa a viver com tá bom sim vou dar para ele e não podemos dizer que existe uma culpa nisso a mulher sai para o mercado de trabalho e a mulher ela tenta remediar essa falta que ela faz com o filho muitas vezes com bens materiais então você provavelmente tinha refrigerante ou ganhava um presente no teu aniversário talvez no Natal e esse menino de hoje ele pede um computador novo ele tem ele pede um celular novo ele tem não tem mais data definida para isso porque a mãe pensa ah já fico tão longe né coitadinho vou dar então ah é mesmo ah tudo ele adora a frase todos os meus colegas tem todos os meus colegas tem então ele também vai ter coitadinho dele então é uma pessoa que muito provavelmente vai ter dificuldades no mercado de trabalho porque na hora de uma reunião se a ideia não for dele ou se a ideia dele não for assim olha muito boa a tua explanação mas nesse momento não vão utilizar ele vai virar bem sul porque não aprendeu a lidar com o não dentro de casa e dentro de uma empresa que ela vai aprender a Petrobras chamou um grupo de professores do qual eu estou envolvido no processo para saber qual é a próxima pergunta a ser feita para os funcionários entrantes da companhia quando tem concurso e dá empate até a década de 80 era fácil a pergunta num auditório como esse todos passaram concurso estão tudo empatados vou fazer uma pergunta quem tem graduação dois, três levantavam vem esses dois aqui que vão conversar em 90 não deu mais para fazer isso quem tem graduação todo mundo levantava a mão aí foi para a pós-graduação essa era a pergunta afinal quem tem pós-graduação três, quatro é esse que vem hoje não dá mais para perguntar a terceira pós-graduação porque isso daí já está virando comum e daí a junta de professores teria que dar uma sugestão foi um modelo consultivo não foi um modelo deliberativo e nós escrevemos para ele que a próxima pergunta é onde você foi criado? nunca foi pelo menos no mundo de hoje nunca foi tão moderno você ser criado no interior nunca por quê? é aqui ainda que a gente encontra um pouquinho de raízes é aqui onde você encontra um pouquinho ainda de respeito é aqui onde você encontra um pouquinho de cultura arraigada lá nas gerações anteriores então pergunta de concurso Petrobras no Brasil hoje para quem para quem chega junto é onde você foi criado? vai ganhar? aquele que disseram foi criado lá no rincão dos Góias minha avó conheço vaca de verdade já tirei meia esse aí porque ensinar a gente ensina educar a gente educa só que isso perdido lá quando tinha 8, 7 anos é difícil de recuperar é muito difícil já tem uma rede neural formada para aquilo dentro da pessoa então é muito difícil de recuperar então aqueles que tem filhos nessa idade não se preocupem não achem que estão fora do contexto mundial se ainda o teu filho vai para castigo isso é excelente se ainda ele leva a palma da bunda isso é excelente se ainda ele não ganha alguma coisa na hora que ele quer ou se ele não lavou a louça então é por isso que ele não vai ver o videogame isso é excelente para as empresas está fazendo um bem para as empresas no futuro e um bem para o teu filho é um diferencial lá na frente no mercado de trabalho então essa é uma frase típica da mãe e dos pais da geração alfa e que quem tem essa frase dentro de si tem que começar a pensar a trocar então a pergunta que é mas lá na empresa o que eu faço então quer dizer que eu tenho uma empresa quatro gerações o que eu faço se você tem mais de dez funcionários muito provável você vai encontrar todas as gerações misturadas lá dentro então qual é a pergunta de ouro é o que fazer com as pessoas onde alocá-las então os baby boomers eles vão ter muito ligação com respeito disciplina e é uma posição mais estratégica então o baby boomer tem que pensar para frente o baby boomer tem que pensar no todo da empresa o baby boomer tem que se preocupar com o coletivo o baby boomer é um bom gestor o baby boomer não está mais com atividade para ir para a rua para agir não é essa a função dele então as vezes você tem a pessoa certa no lugar errado então quando a gente faz trabalhos em company que a gente faz o perfil psicográfico geracional dentro da empresa a gente percebe as vezes que a empresa está procurando fora e a caixa dele que gostaria de fazer aquela venda externa e o seu Antônio não sabe então é importante ter essa visão mas ele não serve como gerente e no perfil de gerações a gente vai ter essa resposta são 66 perguntas que a gente faz em 3 blocos de questionários tete a tete com ele só e onde a gente tem esse perfil as vezes você pergunta assim você tem pretensão de crescer na empresa? ele diz sim tenho tenho quero muito aí a segunda pergunta bate a ele o que você está fazendo hoje para isso? ele responde nada aí o gráfico dele vai em vontade lá em cima e em atitude lá embaixo daí não adianta as vezes o rapaz que é lá da expedição está fazendo o cursinho no Senac e está o corpo desse cursinho ele vai fazer um superior e está se mexendo e você nem sabe então a fala do um não corresponde com a atitude dele mesmo então para decisões dentro da empresa o perfil geracional é excelente aí você pega o papelzinho do caboclo e diz ó tu fala uma coisa mas não é eu não estou te colocando em gerente por causa disso porque as vezes a pessoa diz eu estou há 6 anos aqui e daí o cara que está há um ano e meio ele que é o gerente por que não eu? e isso é uma defesa porque é uma estratégia gerencial muito eficaz e eficiente o geração X é aquela pessoa que você precisa colocar em hierarquia que precisa coordenar a hierarquia então ela é uma posição boa para a gerência uma posição boa para chefe de equipe uma posição boa para liderar algum projeto ele é mais pé no chão ele não vai não vai ser uma pessoa tão avoada e ele tem tino de organização se você der tino de organização prazer ou pra ídolo provavelmente você vai se decepcionar eu disse provavelmente eu não estou falando de idade estou falando de modelo geracional pode ser um rapaz de 23 anos totalmente moldado a X como eu falei no início assim como pode ser um baby boomer totalmente Z então a empresa tem que saber com quem está lidando e o Y e o Z são esses caras para fazer para partir para a ação eles pensam muito em sustentabilidade tem uma empresa chamada Adame em caçador que nós trabalhamos para eles são 2.600 funcionários e esse era um problema que a Adame tinha o melhor salário de caçador deixando de fábrica e as pessoas não ficavam não tinha nenhum programa de sustentabilidade porque é uma geração que dá valor e vocês percebem isso no tênis do teu filho se você é X você tinha orgulho em comprar um Nike se você é X hoje o teu filho compra um tênis ou uma calça rasgada e ele pensa essa calça rasgada e ele quer só aquela calça e bate só aquela calça é que o Nike está baixando não o Nike está trocando a sua capa para a sustentabilidade o que vai acontecer se a Nike não começar a trabalhar melhor com a questão sustentável com a questão da humanidade que eles começaram a cair quando foi decretado lá que eles estavam fazendo trabalho escravo esse povo não vai comprar então nós estamos voltando a uma outra era de menos consumismo e mais sustentabilidade e é uma era que talvez vai salvar o planeta porque o planeta do jeito que está não é mais sustentável se nós continuarmos nesse ritmo nós temos poucos anos e essa era vai sustentá-lo se você é um X provavelmente você trabalhou muito para ter uma grande casa com piscina um terreno de 600 metros quadrados isso é ter orgulho muito provavelmente o teu neto vai dizer meu Deus que ignorante se essa casa desse tamanho eu vou chamar mais duas famílias para morar aqui porque não precisa três quartos a tendência da geração alfa que talvez é o que vai salvar o planeta é de diminuir o consumismo e viver um pouco mais da sustentabilidade isso é super em alta então a empresa que conseguir colar sustentabilidade ao seu negócio vai ter um diferencial no mercado então se o teu produto for o mesmo preço que o outro um pouquinho a mais e tiver sustentabilidade ele vai se destacar para essa geração e é uma geração que é super importante dentro da família hoje para comprar um carro não vai só mais o marido e não vai só mais o marido e a mulher como ia há 10 anos atrás vai o marido a mulher e a gente ralindo há 6 anos e ele diz não mãe esse e esse e esse e a mãe vai comprar aquele carro então temos que dar de olho também na geração nessas gerações mais jovens e esse e o marido